Deus Nossa, Deluca Mira, Luan e Gabi Nossa Pior que ela vai ficar tão lindinha com essa máscara azul É a Juliana e o Daniel Devagar, devagar, hein Ah, só porque ele quer ficar com ela, ele não fala, ele não dá uma tortada bonito Vamos te ajudar a dar uma tortada na Júlia, sabe por quê? Porque hoje a nossa mascote faz 18 anos Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Parabéns, Júlia Parabéns, Júlia 18 anos é só uma vez na vida, meu amor Nossa Pronto Parabéns, Júlia Nossa Parabéns, Júlia Nossa, te amamos, meu amor Obrigada Ela é a mais bravinha, mano Arrebenta Que fiasco, homem, tu tá vindo, tu tá vindo também? Olha, meu amor É só um Para, meu amor Vou... Ah, foi bem, né? É só uma É, foi bem aí na vez Dê, foi bem aí na vez Cuta, escuta vocês Pôr, 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 pôr Pôr, pôr! A gente tem uma música pra eles Cês perderam, cês perderam Pôr, pôr, pôr Pôr, pôr, pôr A gente tem uma música pra eles Canta quando ganha A gente tá ganhando Nossa, encamera lenta, Deluca. Parabéns. É isso aí, meninas. Eu acho que agora é a prova recuperação, então decidam em quem vai... É um, dois, tempo, valendo! Vai, Ana, vai! Vai, Ana! Vai, vai, vai! Achou, tá aqui, tá aqui. Vai, 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 vai! Você tem um minuto e meio, você tem um minuto e meio, vai! Vai, não vale por a mão, hein? Não vale por a mão! Não vale por a mão! Vai, vai, que tá lindo! Achou, achou, achou? Não! Vamos lá! É, coitada dessa menina! Você tem um minuto e meio! Vai, Ana! Vai que tá feito! Eu tô vendo a maneira aqui! Achou, achou! Aqui, daqui, daqui! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não põe a mão! Não põe a mão! Vai! Vai, vai! Vai, que só falta uma! Só falta uma! Isso! Ai! Isso aí! Sem medo! Tá ótimo! Vai, tira a mão! Tira a mão! Isso vai com toda a menina! Tira a mão! Vai! Eu acho que vou esperar aqui longe! Rápido! O tempo vai acabar rápido! Vai, Ana, vai! Ana, rápido! As meninas vão ver lá! Vai, 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 vai! Vai, torcida! Vai, Ana! Vamos, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Tira a mão! Vamos, Ana! Vamos, vamos! Joga pra fora! Ana, vai! Tira a mão! Vai! Vai acabar! Vai, ela conseguiu! Acertou! Acabou! 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 Parou! 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 Acabou! Acabou!